Olá, hoje nós vamos aprender a montar uma mesa super bacana para um jantarzinho, mas de uma forma muito simples, com coisas baratas que você mesma pode fazer usando toda a sua criatividade. Dá só uma olhada. Aqui a gente tem juta, que você compra por metro, e aí é só recortar um quadrado, desfiar as pontinhas e pronto. Você já tem um lindo jogo americano, ou seja, essa é a base da nossa mesa. Depois disso, você escolhe o que você tiver em casa. Esse é um suplá básico, muito rústico, e que depois, na sequência dos nossos programas, a gente vai estar mostrando, até ensinando você como fazer um suplá mais prático, que você pode fazer em casa também. Mas esse aqui é o básico e é o que você tem lá na sua gaveta. Colocamos o jogo americano, o suporte, que é o suplá, aí você vai pegar um prato, o que você tiver também. Esse aqui é muito simples, é transparente e é vendido nessas casas que vendem louças por um preço muito bacana e que eu tenho certeza que você também vai poder comprar. Coloca o seu prato. Depois do prato, você vai colocar o copo básico também, transparente, aquele que você usa para tomar água no seu dia a dia. Sempre procure comprar alguma coisa que já tenha um design diferente, porque aí vai fazer toda a diferença no seu dia a dia. Coloca seu copo, um porta-copo, que eu também escolhi um rústico para combinar com o estilo todo. Aqui, para colocar uma tacinha para você tomar aquele pró-seco com o seu amado, com a sua amada e pronto. E olha que bacana, gente. Não deixa de colocar um miminho, uma florzinha. Isso aqui é um vidrinho daqueles sucos prontos que já vende agora no mercado. Eu peguei juta também, desfiei, amarrei um lacinho e aqui é a florzinha que você tem na sua varanda, no seu jardim, no jardim da vizinha, enfim. Andando pela rua, dá o toquezinho, coloca a sua florzinha e já tem o arranjo para a sua mesa, para dar um toque especial. E olha que bacana, você não precisa se preocupar em comprar muitas coisas e coisas caras. Aquela jarrinha de água, ó, de plástico, gente, que você compra naquelas lojinhas de R$1,00, R$1,99, muito simples. A jarrinha que você usa de repente à noite para deixar a aguinha do lado da sua cama. Então, é só usar toda a sua criatividade e já deixar ao lado. Agora, o mais bacana é que você pode tornar o seu dia a dia muito mais agradável com pequenos detalhes. Então, hoje, eu vou ensinar você a fazer uma dobra de guardanapo. Eu escolhi essa cor, claro, porque é uma das que eu mais gosto, a que eu mais gosto, e porque combina com a minha flor. Você vai colocar o que você usa. Então, o seu guardanapo, o que você vai fazer? Vamos lá no passo a passo? Então, é assim, ó. Você vai dobrar ele em quatro, praticamente na dobra que você costuma passar para guardar. Dobrou? Olha aqui. Primeira dobra, você vai fazer aqui, para dentro. Se você quiser mais retinho, pode ser. Se quiser deixar um pouco mais para cá, pode ser. E cada ponta, você vai colocar para dentro, deixando na largura que você acha mais bonito. usando toda a sua criatividade. Mais um e a última. Feito isso, você vai dobrar aqui e deixar na largura que você acha melhor para fazer essa base. Essa aqui, eu costumo deixar abertinha. Então, ele vai ficar assim e você vai deixar prontinho. Coloca aqui sobre o prato, garfo, faca e temos já um suporte para o nosso acabamento aqui dos talheres. Aí, gente, não tem segredo não. Olha aqui. Uma velinha, basiquinha, simples. Eu tenho esse suportezinho. Se você não tiver, coloca num pratinho pequenininho de xícara. O importante é preparar um momento especial para você e para as pessoas que você ama. Coloca a velinha. Depois, é só acender. Servir e pronto. E ser feliz. Está dada a dica de hoje. Beijo. Mesa pronta. Tudo finalizado nos mínimos detalhes. E eu tenho certeza que você vai adorar e principalmente a pessoa que você preparou. Bom apetite. Bom proveito.